A vida da igreja tendo como meta o reino, não a Nova Jerusalém. Porque a Nova Jerusalém, nós não precisamos nos preocupar com ela. Porque todos os cristãos, todos que foram regenerados, todos que têm a vida de Deus, estarão na Nova Jerusalém. O diferencial não é a Nova Jerusalém. A Bíblia, o Evangelho do Reino, inclui o item do galardão e da disciplina. Este assunto do galardão e da disciplina é a chave para interpretar o Novo Testamento. É o Evangelho do Reino. A maioria dos cristãos hoje acham que tendo crido no Senhor Jesus, vão para o céu. E está tudo bem. Não está tudo bem. Além do mais, ninguém vai para o céu. Não tem nada desse negócio de ir para o céu. Nós não temos tempo para explicar isso. Já explicamos no passado. Quem quiser ver com mais detalhes, precisam pegar aquelas mensagens do passado e rever isso. Deus não nos salvou para ir para um lugar. Deus nos salvou para nos unir a Ele. A glorificação, que é o passo final da salvação plena de Deus. Não é nós irmos para um lugar. Um lugar físico. Muitos cristãos acham que vão para o céu com ruas de ouro, isso e aquilo. Não. O que Deus quer é que nós sejamos inseridos nele. E isso o Senhor mostrou para nós, um ano, dois anos atrás. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Não é ninguém vem ao céu. Ninguém vai para o céu. Ninguém vem ao Pai. O que Deus, Jesus veio... O problema que Ele veio resolver por nós na cruz, por ali o nosso pecado, é para nos salvar, nos regenerar, dar uma nova vida para nós. Liberar a sua vida divina para que você e eu possamos ir até o Pai. Nos unir ao Pai. Sermos unidos ao Deus triuno. Sermos um com Ele. Essa é a meta de Deus. A nova Jerusalém, o que é? Também não é um lugar. É a união de Deus com o homem. Deus e o homem habitando juntos por toda a eternidade. A Apocalipse é para mostrar o que vai ocorrer. O irmão Pedro leu para nós, bem no início de Apocalipse, para revelar o que em breve deve suceder. Só que a diferença, queridos irmãos, é que antigamente, muitos de nós encarávamos Apocalipse como um livro só de profecias futuras. Nós não tínhamos muito a ver. É lá no futuro, para um dia. E tínhamos interesse em saber estudar Apocalipse como um livro escatológico e assim por diante. Muito bem, graças ao Senhor. O Senhor teve sua serventia e ajudou muitos irmãos, esses estudos, essa maneira de ver. Mas hoje é diferente. Hoje o avião já está chegando ao destino. Hoje nós estamos vivendo Apocalipse, queridos irmãos. Não é só ver o livro que está lá na frente. Hoje nós estamos vivendo Apocalipse. Estamos vendo as coisas suceder diante dos nossos olhos. Essas coisas que em breve devem suceder, estão sucedendo agora já. Então esse é o momento para nós acordarmos, queridos irmãos. Como Pedro falou nas suas mensagens recentes, também nas lives. Nós não somos da noite. Nós somos do dia. Nós temos de acordar. Então, queridos irmãos, o avião está se aproximando do aeroporto. O avião está se preparando para pousar. E nesse momento nós temos que seguir a risca dos procedimentos. Aí entram as palavras de Paulo. Nós precisamos cuidar bem da igreja. Nós precisamos pregar o Evangelho. Eu vou dizer uma coisa, queridos irmãos. Por que você acha que o Senhor está nos sinalizando a volta dEle? Porque o Evangelho está sendo pregado. Não é só o Evangelho comum. Não estou falando do Evangelho da prosperidade. Nada disso. Estou falando do Evangelho do reino. Hoje, através da comportagem dinâmica, através da palavra profética, o Evangelho do reino está sendo pregado. E a igreja está cumprindo a sua missão. O seu papel de coluna e base da verdade. Então, o que você está cumprindo também é Mateus 24, 14. Eu vou ler para vocês, queridos irmãos. Esse versículo também está se cumprindo. E é pelo fato de esse versículo estar se cumprindo que o Apocalipse está entrando. Mateus 24, 14. Será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo. Por toda a terra habitada. Para testemunhar todas as nações. Então, virá o fim. Para o fim vir. Para o Apocalipse vir. Em realidade. Para nós vivenciarmos o Apocalipse. O Evangelho do reino tem que ser pregado em toda a terra habitada. Mas nós já fomos para toda a terra habitada? Fomos para todos os países? Não. Antigamente, irmãos, nós não conseguíamos imaginar como isso seria possível. Hoje, irmãos, eu consigo entender. É por meio das transmissões, por meio das redes sociais, por meio da internet. O Evangelho alcança o mundo inteiro, irmão. Nós temos gente do Paquistão nos contatando. Gente da Índia nos contatando. Nós temos irmãos da Hungria nos contatando. Querendo reunir já. Uns 50 irmãos. Em Budapeste. No mundo inteiro, as pessoas estão nos contatando. Porque estão ouvindo as transmissões. O Evangelho do reino, se fosse depender da presença física, seria difícil. O Evangelho da graça já alcançou muitos lugares. Mas o Evangelho do reino está alcançando hoje. Nós vimos na semana passada, irmãos, aquela tribo. Nas montanhas, na selva da África, sendo contatados. O Evangelho do reino está chegando em muitos lugares. Então o fim virá. Hoje isso é possível. Deus está usando também a internet, as redes sociais para levar a sua palavra para todo lugar. Essa palavra que está sendo, por exemplo, transmitida neste momento. Fica gravada, fica na internet, fica no YouTube. Qualquer um pode assistir depois. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu espero que essa pequena explicação possa ter ajudado você a se situar no contexto atual. Por isso que Deus está agora nos falando de Apocalipse. Não falando de uma maneira doutrinária, escatológica. Espiritológica, não. É para mostrar para nós que o que está profetizado lá. A realidade dos sete Espíritos está acontecendo hoje. O Espírito na sua completude está se manifestando. E o Evangelho precisa alcançar todas as pessoas. Por isso que, queridos irmãos, nós tivemos o encargo de compartilhar sobre o Evangelho. E vamos encerrar hoje, pelo menos a minha parte das mensagens, encerrar também com o Evangelho. E o Evangelho de Paulo é esse Evangelho. Deus deu para Paulo uma missão. O irmão Pedro explicou que no Antigo Testamento, na economia vetro-testamentária de Deus, era Moisés. E na economia neotestamentária, claro, o Senhor Jesus foi quem iniciou. Mas dos apóstolos, é Paulo e João. Paulo para edificar a igreja. Com toda a palavra fundamental, a palavra profética, tudo. Edificar a igreja. Ensinar os irmãos como viver a vida da igreja. Paulo foi quem revelou o Espírito. Como andar no Espírito, viver no Espírito. Paulo falou muito sobre oração. Tudo que nós temos hoje na vida da igreja, irmãos. Paulo explicou com detalhes. E João complementou. Por um lado, ele complementou com a vida. A parte da vida. A parte da divindade de Cristo. Mas também com o livro de Apocalipse. O desfecho desta era. Para mostrar o que vai suceder no tempo do fim. E agora, mais do que nunca, eu vejo, fico feliz de ver a reação dos irmãos. Existe novamente empolgação no ar. Eletricidade no ar. Estamos chegando. O avião está pousando. Estamos chegando ao nosso destino, irmãos. Vamos nos preparar. Não é mais procedimento do voo de cruzeiro. Do voo normal em velocidade de cruzeiro. O avião está pousando. Então tem todas. Se você ver quando o avião está pousando. Dentro do avião tem toda uma... As atividades mudam. Para preparar o avião para pousar. Irmãos, o tempo é pouco. Inclusive, quando o avião vai pousar. Ali já fala. Ninguém mais pode usar o banheiro. Então, se você precisa ir para o banheiro, tem que ir agora, irmãos. Porque o avião vai pousar. Nós não temos mais muito tempo. Louvado seja o Senhor. Pela era em que nós vivemos. Pelo momento crucial em que nós vivemos. Ó Senhor Jesus.